Olá, meus queridos, hoje é dia 18 de junho de 2020, um dia único na nossa vida, único para viver, único para ser feliz, único para amar e servir a Deus, é mais uma oportunidade, Deus está te dizendo assim, olha o sol está lá fora e eu te dei mais um dia e nesse dia eu espero de você, apenas o seu coração disponível para mim, o resto deixa que eu faça, então hoje é mais um dia que a gente está aqui partilhando juntos este evangelho que ilumina a nossa vida, iniciemos o dia 18 esta quinta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Hoje o evangelho está em Mateus capítulo 6, os versículos do 7 ao 15, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, quando orardes, não usei muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras, não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais, vós deveis rezar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus, também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha só que profundo hoje, né? É Jesus nos ensinando que a gente não precisa usar muitas palavras bonitas, né? Para buscar orações, assim, requintadas, né? E não é tantas palavras que vão fazer com que Deus nos ouça, porque Ele já nos ouve. Apenas se a gente sussurrar, Ele já vai nos ouvir. E mais, Ele já sabe do que a gente precisa e do que a gente vai pedir para Ele, antes que a gente peça. Olha que lindo isso. Ele nos conhece tanto, Ele sabe tanto da nossa vida, que Ele já sabe do que a gente precisa. Que Ele já sabe do que a gente vai pedir para Ele, antes que a gente abra a boca para pedir. No nosso pensamento, Ele já conhece e Ele já está providenciando tudo o que é necessário para nós. Mas Ele quer que a gente peça. Aqui, Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. A oração mais bonita que a gente poderia rezar na vida, porque foi ensinada pelo próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. E quando termina Ele de ensinar essa oração, Ele diz sobre o perdão. Porque é muito grave, sabe? Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente diz assim, Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, são duas vias. Pai, perdoa a minha ofensa, assim como eu perdoo o meu irmão. É uma vertical e uma horizontal. Eu peço, na vertical eu peço para Deus me perdoar. Da mesma forma que eu na horizontal estou perdoando o meu irmão. Aí tem pessoas que não perdoam o irmão. E rezam o Pai Nosso, pedindo para Deus perdoar a sua ofensa. Que a nossa ofensa para com Deus é muito maior do que aquela que o meu irmão possa fazer comigo. Porque eu já nasci devendo ao Senhor. E a minha vida toda, eu posso passar a vida toda pedindo perdão a Ele, que eu não vou conseguir. Reparar o tanto que eu devo a Ele. Porque eu já nasci com Deus pregado na cruz por mim, para redimir os meus pecados. Só por isso eu deveria passar a vida toda pedindo ao Senhor perdão e agradecendo a Ele por tudo que Ele fez por mim. E isso, Ele já me perdoa. Agora, se eu não perdoar... Então, Ele me perdoa uma dívida, vamos dizer assim, de milhões. E eu tenho aqui do lado uma pessoa que me deve centavos. E eu, às vezes, não perdoo esses centavos e quero que os milhões venham até mim de perdão. Vê como que é? A dimensão é muito grande. É por isso que nós devemos perdoar as nossas ofensas. Perdoar o irmão que está do meu lado pedindo perdão para mim. Porque eu já estou sendo perdoada, não de muito, mas de tudo. Assim como nos de Santa Terezinha do Menino Jesus. Deus me ama não porque Ele me perdoou muito, mas porque Ele me perdoou tudo. E eu devo todo esse perdão a Ele. Então, eu não posso negar isso para o meu irmão que está do meu lado. Porque do mesmo jeito que eu nego esse perdão para Ele, Deus também vai negar para mim. É uma via de mão dupla. Então, Jesus termina nos dizendo isso. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Vamos abrir, então, o coração para o perdão, né? Vamos abrir o coração para essa dimensão maravilhosa do perdão. Vamos perdoar quem está aqui do meu lado, que é tão, às vezes, tão falho quanto eu. Porque hoje pode ser que eu estou dando esse perdão, mas pode ser que amanhã eu que precise dele. E a gente nunca sabe, né? Quando a gente vai ter que perdoar e quando a gente vai ter que pedir o perdão. Por isso é importante nós estarmos com o coração aberto para essa dimensão. Eu espero que essa palavra possa ter te ajudado e que a gente possa abrir sempre mais a nossa alma para receber e para dar esse perdão. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero por você hoje, para o nosso terço, às 19 horas, aqui neste canal. Amém. Amém.